A Câmara dos Deputados concluiu a votação da PEC do Estado de Emergência. O texto foi aprovado por ampla maioria e segue agora para a promulgação. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes desse assunto pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, a proposta de emenda à Constituição, ela estabelece um Estado de Emergência que permite ao governo federal o pagamento de benefícios sociais até o final deste ano. O texto aprovado prevê gastos de até 41 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados para a expansão da ajuda para a compra do gás de cozinha, aumento e também aumento do Auxílio Brasil, que vai passar de 400 reais para 600 reais e ainda a inclusão de mais famílias também no Auxílio Brasil, isso até dezembro deste ano. A PEC ainda inclui ajuda financeira para os caminhoneiros e taxistas. No caso dos caminhoneiros, foi definido um voucher mensal de mil reais. Parte do dinheiro ainda será destinada para reforçar o programa que compra alimentos de agricultores familiares e distribui para famílias de baixa renda. Também estão previstas a gratuidade do transporte coletivo para idosos e uma compensação aos estados que reduzirem ICMS sobre o etanol, uma forma de tornar esse combustível mais atrativo em relação à gasolina. A PEC justifica o estado de emergência com o aumento extraordinário e imprevisível dos preços do petróleo e dos impactos sociais decorrentes disso. Os recursos previstos para o pagamento de benefícios desta PEC ficarão fora do cálculo do teto de gastos do governo. O texto segue agora para a promulgação do Congresso Nacional. Mara. Obrigada, Glauco.